Eu era feio e ninguém me queria E jogava no Júnior Barranquilha Eu sou do Fua agora, eu jogo com a Onze E a novinha me adora A novinha da Força Fua me adora A novinha da Fiel me adora A novinha da Bravo me adora A novinha da Yang me adora A novinha da Garra me adora A novinha da Sobranada me adora Eu sou do Fua agora, eu jogo com a Onze E a novinha da Fiel me adora DJ Luizinho, seu monstro Eu era feio e ninguém me queria E jogava no Júnior Barranquilha Eu sou do Fua agora, eu jogo com a Onze E a novinha me adora A novinha da Força Fua me adora A novinha da Fiel me adora A novinha da Bravo me adora A novinha da Yang me adora A novinha da Garra me adora A novinha da Sobranada me adora Eu sou do Fua agora, eu jogo com a Onze E a novinha da Fiel me adora Eu sou do Fua agora, eu jogo com a Onze E a novinha da Fiel me adora E jogava no Júnior Barranquilha 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 A CIDADE NO BRASIL